Galera, eu sei que, vocês sabem que, eu sou fã de Big Brother Brasil, mas, infelizmente, o Big Brother Brasil, esse ano, vai à falência, porque surgiu um novo reality show aí, surgiu um novo reality show que vai se iniciar, que vai dar um pau no Big Brother Brasil. O Big Brother Brasil fechou as portas, porque, vocês lembram do Vitoruco? Vocês lembram do Vitoruco do Big Brother Brasil? O cara mais produção, ele parecia um membro da produção do Big Brother. Ele montou o seu próprio reality show, chamado A Bolha. Simplesmente, pô, simplesmente, calma aí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, dez, quatorze, dezoito pessoas se propuseram a se inscrever para um reality show do Vitor Hugo, pô, do Vitor Hugo. Ó aqui, ó, nós temos todos os, os, os candidatos aqui, ó, nós temos todos os participantes, vamos assistir os vídeos do participante. Mano, tem um cara que chama, eu já tô torcendo pra ele, eu tô torcendo pra ele, tem um cara que chama Calvão Bueno, mano, Calvão Bueno. O cara vai ter um calvo no cabelo e ele chama Calvão Bueno. A primeira participante é a nova Vitube. Vem aí, a Biatuber. Olha lá. Toma. A Bolha. O nome do reality é A Bolha. Olha aí. Fala, galera, chegou o momento mais aguardado por vocês inscritos de A Bolha. O momento... Eu também, eu sou... Mano, esse reality show é tão bom, mas tão bom, que o nome da conta que eles postam no vídeo não é A Bolha. É Fit BBB com o Vitor Hugo. Nem pra trocar o nome pro nome do programa, eles trocaram. Mas que a gente vai descobrir quem são os quatro candidatos que agora se tornam participantes do reality e que vão entrar imunes, exatamente. Ih, tá imune já. Gente, vamos conhecer o perfil de cada um? Vamos. Então, roda aí, são eles. Cara, ele comanda um programa, um reality show, num cenário de podcast, né? E aí, eu sou a Beatriz Miranda Barbosa, mas podem me chamar de Biatuber. Olha lá. Streamer e professora de matemática e educação física. Oxi, os dois? Gente, quanto que é dois mais dois? Isso mesmo. Quatro flexão. Vamos pro chão. Um, dois, três, quatro. Agora assiste minha live. Tenho 22 aninhos, moro em Rio Negrinho, Santa Catarina. Sou formado em matemática e educação física. Ih, que fofinho, né? Rio Negrinho, Santa Catarina. Fisca, mas no momento não exerço a função. No momento eu sou streamer, faço lives jogando. Ela tem idade pra ter tudo isso de faculdade? Sou a faculdade de streamer, só. Sou uma pessoa extremamente competitiva, sempre dou o meu melhor em tudo que faço. Sou muito intensa, quero mostrar pro Brasil toda essa intensidade. Tem até uma tatuagem aqui escrito... Eu quero mostrar pro Brasil no reality show a bolha. Sou intensa, sou sensitiva, sempre sens... Não, calma aí, calma aí. Como assim ela tem uma tatuagem falando que ela é intensa? Ela tem uma tatuagem escrito sou intensa? Não pode ser, pô. Como que os caras não me mostram essa tatuagem no bagulho? Oi, equipe do Abolha. Como que os caras não me mostram essa tatuagem? Quando tem alguma coisa de errado, sou alegre, divertida, gosto de viver a vida, amo os animais, conto com a sua torcida e vambora. Amo os animais é foda. Eu amo os animais, tá? Eu amo os animais, é isso que importa. Eu amo os animais, então vota pra eu ganhar. Yasmin Brunet. Obrigado. Ó, essa é só a primeira participante, hein? A segunda, ela não é da família Tuber. Ela é a Bia Tu... Não é a Bia Tuber. Ela é a Lívia do Rio, tá? Ah não, Rio acho que é a cidade, né? Ela é a ninja da tatu. Chegou a hora de... Pô, ele colocou a mesma intro, mano, em todos os vídeos. Oi, pessoal. Meu nome é Lívia. Pô, eu sou muito fã do nome dessa cidade, mano. Se vocês conhecerem alguém que mora nessa cidade, eu sou muito fã do nome dessa cidade. Campos dos Goitacazes. É muito brabo esse nome. Tenho 30 anos, sou de Campos dos Goitacazes e trabalho no estúdio de tatuagem. Sou uma pessoa muito bobona. Tô sempre fazendo piada com as coisas. E humorista eu não gosto. Gente que faz piada eu sou contra, cara. Gosto muito de festas, de me divertir. Cara, o que é auxiliar de tatuagem? Todo respeito, eu tenho umas 12 mil tatuagens no corpo. Nunca vi um auxiliar de tatuagem. O que ela faz? Ela coloca o decalque e o tatuador vem tatuar depois? A minha é de leite e eu vim pra causar. Mas eu não vou ficar enfeitando... Ela fica repondo as tintas. ... minhas qualidades, porque quem muito fala, pouco faz. Então eu espero muito que vocês gostem de mim, do meu jeito, do meu conteúdo e do meu humor imbecil. Agora, como vai funcionar esse reality? Eles vão ficar numa casa preso mesmo? Ou vai ser online? Beijo. Beijo, beijo. Gente, eu quero saber como vai funcionar esse reality, cara. O reality será transmitido... Ah, estreia em maio. Ah, não. Ah, não. Eles vão esperar o Big Brother acabar? Eles tinham tudo pra despancar o Boninho, gente. Ah, não. Ah, não. Vamos pro terceiro participante. Vitor, da Bahia. Ó, ele tem 7,5% dos votos pra ser imune, hein? Ante de bolha. Roda o VT. Roda o VT. Olá, meu nome é Vitor, tenho 21 anos. Essa voz não tá saindo dele, não. Esse menino tá sendo dublado. Esse menino tá sendo dublado. Sou formado em pedagogia. E assim, na bolha, cara, eu vou ser 880. Gente, as pessoas tão se formando rápido, né? 21 anos, já tão formado? Será que eu que era burro? Será que é isso? Eu que era burro? É, o reality vai ser no Discord. Todo mundo... O Halu que eu tá... Ele vai entrar daqui a pouco. Eu sou uma pessoa que ou vocês me amam ou vocês me odeiam. Eu não consigo disfarçar algo que eu não sou. Se eu não gosto de você, você vai perceber logo de cara que eu não gosto. Mano, a camiseta dele tá escrito respeito. E ele, eu não gosto de você, você vai perceber. Eu não gosto de você. Eu quero jogar, eu quero me testar, eu quero ganhar o prêmio, eu quero ganhar a fama. Quem não? Qual que é o prêmio? E é isso. Torçam por mim. Qual que é o prêmio? Será que tem um vídeo explicando qual que é o prêmio? Porque teve aquele New Face Reality lá, os caras fez o prêmio, pô, parecia uma viagem por causa do caralho e uma bis. O prêmio era uma bis. O prêmio é uma torre de batata com bacon? Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí, pô. Calma aí. Calma aí, pô. Calma aí. Pô, será que no Instagram fala qual que é o prêmio? Ah, bolha. Pô, não aparece, cara. Mano, tem que entrar no Instagram do Vitor Hugo. Vitor Hugo. Aqui. Pô, a foto de divulgação. A foto de divulgação do reality, a bolha é muito pica, pô. Ó a Bia Tuber aqui, ó. Cadê? Vamos ver depois se ela fez a tatuagem do Sol Intensa mesmo. Ó o Maurício Meireles. Gente, não tem o prêmio, cara. Ó. Eu não precisava de edição. Mas por que eu vou falar com você da minha casa se eu posso falar com você diretamente da Disney? Eu não vejo a hora de chegar a essa. Eu não vejo a hora de chegar a essa. Eu não vejo a hora de chegar a essa. Pô, não tem prêmio, cara. Não tem prêmio, bagulho, cara. Mano, a tatuagem da Bia Tuber. Ela realmente tatuou que ela é intensa, tá? Ela realmente tatuou que ela é intensa. Vamos continuar. Próximo participante é a Ana, do Paraná. Eu sou do Paraná também, pô. Ah. Roda o VT. Olá, galera. Aqui é a Ana Pedroso. Telemaco Borba é aqui perto, pô. Eu sou de Telemaco Borba, mas moro em Curitiba. Tenho 31 anos. Sou dentista, mas também sou DJ. Estou muito empolgada para embarcar nessa nova jornada aí que vai ser a bolha. E como jogadora estreante, estou aqui para aprender, para errar. É a primeira... Mano, cirurgiã, dentista e DJ? Como que é isso? Como que ela é cirurgiã, dentista e DJ ao mesmo tempo? Ela pega o... Do dentista que... No dente da pessoa. Para jogar, mas o meu objetivo principal é vencer. E eu conto com o apoio de vocês para atingir esse meu objetivo principal. Então, bora vencer. Mano, ela não falou nada. Ela cagou para o vídeo. Ela falou assim, eu tenho 31 anos, moro em Curitiba. Vou vencer. Eu gosto de vencer. Bora vencer. Pô, ela não falou nada sobre ela, cara. Tudo que eu sei é que ela é cirurgiã, dentista e DJ porque estava escrito. Ela não falou porra nenhuma, cara. Ela não falou porra nenhuma. Agora, Juan, o advogado. Juan, vírgula, o advogado. Fala, galera! Ah, não. Toda vez tem que ter introdução desse gordinho, cara. Aqui quem está falando é Juan Carlos, eu tenho... Ó, que isso, dublador. E aí, gente, tudo bem? Aqui quem está falando é Juan Carlos. Esse aqui é o filho do Senzi. Advogado e ator, hein? Advogado e youtuber. A divator. Carlos, eu tenho 24 anos. Sou ator, advogado, entre outras coisas que eu acho que vocês vão descobrir aí pelo caminho. Eu transo, descubra. É, eu vou falar um pouquinho de mim dentro de um jogo. Eu sou uma pessoa que eu não só sou muito competitivo, mas eu também acho que eu tenho uma boa habilidade social em conseguir tratar com as pessoas. Então, acho que como você jogou com gente, né? Eu acho que eu vou me sair bem. Eu sou uma pessoa muito audaz, muito perspicaz também. Eu acredito na minha inteligência, acredito na minha capacidade. Cara, a pessoa fala que ela é boa de lidar com pessoas, ela é manipuladora, tá? E eu acho que eu vou também atropelar todo mundo, comigo e meus adversários aí, com uma farofa num prato. O quê? Vai atropelar as pessoas na farofa? Bem gostoso de manhã, porque eu vim pra isso. Eu não vim pra ter pena de ninguém. Quem tem pena é ganso. Beijo. Quem tem pena é ganso, hein? Ó, playboy do caralho. O ditado é quem tem pena é galinha, cara. Quem tem pena é ganso? O playboy. Pô, travesseiro... Sabe aquele... Ah, é travesseiro de pena de ganso. Pô, riquinho de merda. Pô, é porque não tem prêmio, né? Ia falar assim, por que ele se inscreveu? Mas também não tem prêmio. Então, não foi pelo dinheiro que alguém se inscreveu, né? Não foi pelo dinheiro. O cara foi pro foda-se, pô. O cara foi pro foda-se. Queria ser almoçada com a farofa no prato. Calma aí, pô. Tá vendo? O cara é mó escroto. Só porque ele é bonitinho, vocês já se treme tudo aí no chat, cara. Ó lá. Cláudio, hein? Designer. Pô, já devia contratar ela então, né? Pô, em vez dessas bolhas porca aqui. Olá, eu sou Cláudio Pedrosa. Tenho 25 anos, sou designer gráfico, gestora de tráfego pago. Tenho uma agência de marketing digital aqui na minha cidade. Pô, mano. Ela faz tudo. Ela é a famosa vendo pacote de social mídia de cidade pequena, né? Três posts por R$350,00. Eu sou de Muzambique, sul de Minas Gerais. Eu sou uma pessoa extremamente competitiva. Então, com toda certeza, eu vou ser uma grande jogadora. Eu não tenho o costume de começar uma coisa e desistir. Tudo que eu começo, eu vou até o final. Eu sou uma pessoa alegre, divertida. É, mano. Se a pessoa ainda é designer, ela não desiste de nada. Pode ficar tranquilo. Pode confiar que essa menina não está mentindo. divertida, comunicativa, falante. Então, eu vou trazer muito entretenimento e qualidade para vocês. E eu conto com a sua torcida, hein? Até lá. Tá bom, tá bom, tá bom. Mano, ninguém fala nada, cara. É os piores vídeos de inscrição agora. Agora vai vir o cara. Pô, agora está vindo o Antônio. Ele tem um decote em V que chega no umbigo, cara. O que é? O decote em V dele chega no umbigo, mano. Olha lá. Maquiador e cabeleireiro. É o Dr. Ray. Calma aí. Calma aí. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Profissional. Atuo nessa área. E também, gente, sou criador de conteúdo. Sou um menino maquiado e também drag queen. Então, vocês vão ver muito isso. E, gente, minhas estratégias de jogo é ser verdadeiro, ser autêntico. E, principalmente, jogar, né, gente? E, claro, também, gente, um jogo sem o apoio do público não é jogo. Então, conto muito com o apoio e vou me agarrar nisso. Vou jogar limpo. Odeio jogar sujo. Se alguém... Ah, não. Ah, não. Então, perdeu. 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 Vem jogar sujo. Dr. Ray perdeu, pô. Vem jogar sujo comigo. Vai ouvir. Então, esse é o Antônio. É esse Antônio que vocês vão ver no jogo. Então, conto muito com o apoio de vocês no Aboi. Tá bom. Tá bom, Dr. Ray. Tá bom, pô. Tá bom. Deus abençoe, viu? Deus abençoe o Dr. Ray. Mano, eu acho que vai melhorar muito ainda, hein? Eu tô vendo pessoas em potencial aqui nos próximos vídeos. Agora, nós temos a Tainara, a bióloga. Mandou avisar que a intuição é melhor que a razão. Ela vai acordar um dia e falar assim, eu senti que você é um otário. Acabou. Acabou. A briga começa. Olá, sou a Tainara. Tenho 30 anos, sou bióloga. Ixi, mandala. Ela vai ser assim mesmo. Sonhei que você me trair. Eu moro em São Mateus, no Espírito Santo. Podem esperar, porque eu vou entregar entretenimento, comprometimento e posicionamento. Sou sincera, determinada, focada. Agora, gente, o que que leva umas pessoas de 30 anos de idade aí pra essa bomba? Eu não posso falar nada, mano. Eu acho que eu iria também. Só pra depois poder vir aqui na live e falar que eu participei do reality show do Vitor Uco. ...astral, observadora, intuitiva. A intuição vai ser meu alicerce dentro desse jogo. Quero me conectar com... Maconheira, né? Por que ela não fala que ela é maconheira? Pessoas de caráter, pessoas de energia. Tô entrando pra brilhar. Amo viver novas experiências. E eu vou amar estar dentro do reality fazendo a minha história. Bora! Será que pode fumar maconha dentro do reality? Ou será que não pode? Pô, mano, eu não tenho um favorito ainda, hein? Não gostei de nenhum participante até o momento. Posso ser sincero? Não gostei de ninguém até o momento. Não tenho meu participante ainda, cara. Mas eu sinto que vou tê-lo agora. Eu sinto que vou tê-lo agora, pô. Calvão Bueno! Vem aí. Calvão Bueno, pô. Fala, tropa, aquelas crocâncias, certo? Aquelas crocâncias. O que significa isso, cara? Fala, tropa, aquelas crocâncias. O que significa isso, cara? Macifação. Meu nome é Renan Henrique Frost. Tenho 21 anos de idade. Me conheço na internet como Calvão Bueno. Ainda, filho. Oxe, ele é paulista e fala ainda? O que é isso? Esse cara é uma mistura. Sou da cidade de Socorro, interior de São Paulo. E estou aqui na capital em busca do meu sonho, que é vencer na vida. Então, marcha no que é e bora falar sobre a bolha. Rapaziada, na bolha vai funcionar da seguinte forma. Eu vou ser aquele cara ali... Mano, por que ele fala assim, ó? Ei, rapazinha, só pra falar na bolha. Ele parece um minguado, né? Você lembra do minguado? Sou de São Paulo também, esse culacha... Não, não tem nada contra paulista. É que ainda é gíria de carioca. Ele é um paulista que tem gíria de carioca, pô. Mano, o Calvão Bueno, ele é o filho do minguado com o cremosinho, pô. Tá ligado? Pô, que cara estranho do caralho, mano. E depois do Calvão Bueno, nós temos o cowboy de Taubaté, tá? O cowboy de Taubaté. Só que ele é cowboy. Ele ser o cowboy de Taubaté, ele não teria que não ser cowboy? Porque Taubaté sempre é mentira, pô. Ele é o Hulk magro do New Face Reality numa bolha. Papo reto, mano. Papo reto. Ele é um cowboy de verdade, tá ligado? Mas o Taubaté não condiz automaticamente que é mentira? Igual a grávida de Taubaté e o parkour de Taubaté? Fala aí, moço. 50 anos, cara. 50 anos. Cozado, como é que vocês estão? Pra quem não me conhece, meu nome é Alexandre Toma Silva. Tenho 50 anos, sou formado em administração de empresa, pós-graduado em gerenciamento empresarial, sou da cidade de Taubaté. E a minha paixão é narrar rodeio. Há 18 anos eu faço isso. Eu sou mais conhecido nas redes sociais como o cowboy de Taubaté. Só chegando na bolha pra fazer essa turma dormir de cabeça pra baixo. E quem não me aguentar é porque não tem tutano. O que é tutano, gente? Tutano era o nome da empresa que minha mina trabalhou, pô. Ele é famoso? Cowboy de Taubaté, fala de frente, não manda recado e chega a fazenda. Cheira a fazenda? Porque o cowboy de Taubaté fala de frente, não manda recado e chega a fazenda. Ah, chega a fazenda. Só vou dizer uma coisa pra vocês. Alexandre Tuan tá chegando pros trabalhos na bolha. Um beijo em Té, moçada. Caralho, cara. Que que é isso, cara? Pô, esses personagens de cidade pequena que é cowboy, em Araçatuba, Araçatuba, tem um cara que apresenta um programa de... Vou contar uma história. Tem um cara que apresenta um programa de rodeio e ele chama Vaguinho Animal. A introdução do programa dele é assim, ó. Vaguinho, o animal. Oito segundos é o limite. É assim a introdução do programa dele. E em Presidente Prudente, não tinha SBT próprio. Presidente Prudente é a cidade que eu nasci, tá ligado? O SBT de lá, de sábado, passava programação de Araçatuba. E era o programa do Vaguinho Animal, pô. Tá ligado? Aí, esse ano, eu fui para Araçatuba. Esse ano não, ano passado. O Paráçatuba fazia um trabalho. Sabe quem que era o cara que ia estar lá entrevistando o evento que eu fui filmar? Vaguinho Animal. Eu falei para o meu chefe, brincando, que eu era fã do Vaguinho Animal, mano. Falei brincando. O cara não me puxou o Vaguinho Animal e falou que eu era fã dele, mano? Esse cara chegou ali e me falou assim, e aí Rodolfão... Pô, ninguém nunca me chamou de Rodolfão, cara. E aí, Rodolfão? Me falaram que você era meu fã quando era criança. Opa, Vaguinho. Pô, não sabia onde enfiar a cara, mano. Vai tomar no cu do Vaguinho Animal. Com todo respeito, Vaguinho. Você é brother. Você é show. Você é show. Ó, próxima participante da bolha, hein? A Xanda. Xanda com dois D. X-A-N-D-D-A. Xanda. Xandida. Xandida. Nossa, será que é homenagem à Cândida? Não ia ser homenagem, né? Porque daí, às vezes, ela ia ser uma pessoa com alto número de vezes tendo candidíase, né? Ou a Xandidíase. Pô, se ela chegar aqui e falar assim, eu vou causar Xandidíase na galera. Pô, ela ganha. Ela ganha. Ela ganha. Olá, pessoal. Sou a Alexandra. Tenho 42 anos. Conhecida como Xanda. Sou natural de Salvador, na Bahia. Quero mostrar... Peguei pesado? Desculpa, desculpa, Xanda. Desculpa. Pra vocês, o que é que essa pretinha tem? Quero informar, tenho dois empregos. Não, tenho dois empregos. Tem três agora, né? É... Você é serviços gerais, atendente de telemarketing e participante da bolha. Um de serviços gerais, o outro de call center. Ou seja, lidar com o perrengue, pra mim, é fácil. Estou aqui pra dizer... É o Július, né? Não tenho vocação pra planta, mas sou uma pessoa carismática e fácil convidar... Gente, como que a pessoa não tem vocação pra planta e participa do reality show do Vitor Hugo? A vivência vai depender de quem tá comigo. Mas quero chamar vocês para vir comigo, entrar nessa bolha e estourar ela. Aí vai falhar, vai acabar o programa. E aí, topa? Eu não. Tá louco? Não tem a premiação, né, cara? Todo mundo nessa bolha tem dois empregos e duas faculdades. Será que eu posso entrar? Eu tenho... Pô, eu sou assim também. Eu sou... Eu sou... Diretor de criação quando eu tô no... Faço direção de arte de campanha de dia. Eu tenho uma empresa. Eu tenho duas empresas. Uma de... De bijuterias e um restaurante. Eu sou streamer e youtuber. Será que eu não posso entrar, não? Pô, acho que eu tô... Acho que eu tô dentro, cara. Acho que eu tô dentro. Eu acho que eu tô no clima da parada aqui, pô. Tô liberado? Será? Ó, ó. Ó, próxima participante. Pamela Cazeca. Ela não é a Pamela Careca. Ela é a Pamela Cazeca, tá? Pamela Cazeca, tá? É, a boa, então só... Olá, pessoal. Aqui é a Pamela Cazeca. Eu tenho 30 anos. Sou contadora e natural de Araguaia, Tocantins. Conto com o apoio de vocês pra entrar nesse jogo representando o Norte e, claro, elaborando várias estratégias pra ganhar. Eu sou pessoa mega comunicativa. Gosto de me divertir. Gosto de mostrar o meu dia a dia. E gosto de fazer amizades. Então, conto com vocês. Pô, vai pra uma festa, então, pô. Gosto de me divertir. Gosto de fazer amizade. Que porra é essa? Fazer o quê? Não é, né? Tipo, e é briga. E é briga. Quero briga, pô. Representa todo o Norte? Ah, mano. Não é, né? Não é, né? Não é. Vamos pra mais participante. Vamos pra mais participante. Vamos pra mais participante. Pô, o próximo personagem parece, parece forte. O próximo personagem parece forte. Pô, ele chama Daniel aqui do Paraná e a maior característica dele é que ele ama bala de morango. Pô, mano. Não, como assim, cara? Como assim, cara? Assim, se você tem uma coisa pra falar sobre você na sua vida, você faz assim, eu amo bala de morango. Pô, mano. Eu me chamo Daniel. Ih, esse aqui não é aquele menino? Esse aqui não é aquele menino que faz vídeo na internet? Defendendo o Bolsonaro? Como que é o nome do menino, não é? O emo de bandana, não é? Não é esse menino? O Wagner. Wagner. Não é ele, não? Trás de cômico. Pô, mano. Eu acho que é esse cara aqui, pô. Ajudante de pedreiro, garçom, influenciador digital. Mano, esse aqui, eu sinto que eu vou torcer pra ele. Eu me chamo Daniel, tenho 20 anos. Eu moro em Coronel Vida, Paraná. Fumo uma maconha prabíssima. Eu moro aqui com meus pais, eu trabalho. Eu trabalho garçom, trabalho de ajudante pedreiro. Pô, ele tá travado, irmão. Pedreiro. Eu trabalhava com informática, mas agora eu fui demitido. Pô, eu sou o Daniel. Daniel, eu sou o Daniel, eu sou o Daniel, mano. Eu sou o Daniel, não tem jeito, não tem jeito. Eu já tenho meu time, eu já tenho meu time. Isso aqui é muito forte, cara. Isso aqui é muito forte, cara. Pô, eu trabalhava com informática, mas agora eu fui demitido. E agora eu vivo de internet. Aí. E meu tempo livre, eu gosto de assistir, correr atrás de cachorro da rua. Assistir o quê, cara? Correr atrás de cachorro da rua. Que isso, cara? Que isso? Que vida é essa, cara? Gosto de assistir... Assistir o quê? Correr atrás de cachorro da rua. Que isso, cara? Eu também gosto de comer doce. O meu doce... Eu gosto de comer doce. O meu doce favorito... É bala. Eu acho que não é bala de... Que você compra na padaria, né? Eu tô sentindo... É por lá, não. Eu tô sentindo que essa bala... Não é a bala que vende na padaria. Essa bala... O house não fabrica, hein? Bala, bala ou bala, bala? De morango. De morango. E vocês podem ter certeza que se eu... Se eu participar, eu vou ganhar. Porque aqui em casa tá precisando de umas remendas, né? Na janela... Mas você não é pedreiro? Tão tudo quebrada. E minha porta do meu... Meu pó? Na janela, que tão tudo quebrada. Ele já tá participando? Não, mas esse aqui é o... É o vídeo de inscrição, né? Ele não sabia ainda que ele ia passar. E minha porta do meu quarto não tem porta. O meu quarto não tem porta. Então se eu ganhar, eu sei que eu não ganho dinheiro. Ué, aí, aí. Aí, ó. Não tem dinheiro no prêmio. Mas eu vou comprar uma porta. Ué, como? Ué, se o prêmio não tem dinheiro, ele vai comprar a porta como? Ou se a premiação for uma porta do meu? Pô, se ninguém... Pô, se ninguém... Dá uma porta pra ele. É sacanagem, cara. Pô, vai tomar no cu, cara. Se a premiação for uma porta... Pô... O Vitor não olhou e falou assim, é isso. É isso. Vai ser uma porta pra premiação. É, cara. Eu vou morrer, cara. Eu vou morrer, cara. E é isso. Obrigado. Foi inacreditável. Eu sou muito Daniel. Muito Tim Daniel, cara. Pô, quantos participantes tem ainda? Tem cinco ainda. Pô, é muito difícil. É muito difícil. Alguém ser melhor que o Daniel, cara. Pô, o Big Brother tem 24 edições e nunca teve um participante melhor que o Daniel, pô. Nunca. Nunca. Pô, mano. Eu sou Tim Daniel, mano. Olha lá. D. Ronabia. Caralho. Que nome, hein? Ronabia. Olá. Me chamo Ronabia. Tenho 42 anos. Sou natural de Souza, Paraíba. Trabalho na área da beleza. Sou cabeleireira, manicure. Estou aqui pra participar do reality virtual A Bolha. Ela dá uma piscadela. Sou uma pessoa autêntica, sincera, verdadeira. Se tiver que me posicionar, eu vou me posicionar. Afinal, eu tô no jogo pra isso. Mas jamais sem mudar a minha essência, a minha personalidade. Também sou uma pessoa alegre, extrovertida, engraçada. E as pessoas vão gostar muito de me ver nesse reality. Ah, hum, hum. Eu tenho o Daniel pra assistir. Por que eu gostaria de ver você se eu tenho o Daniel, pô? Pô, mano. Mano, mano. Não é por nada, não. O Daniel, ele usa foto daquele... Vocês lembram daquele Arthur? Arthur não sei o quê. Arthur. Caralho. Ele falava que ele era o rei de não sei o quê. O Daniel usa a foto dele de perfil, mano. Simplesmente. Daniel passa a pica, pô. Ele foi na BGS, ó. Aí, foi, ó. Foi na BGS de bigodinho, ó. Pô, esse cara é de outro mundo, mano. Vitória chegou. Pô, o calango. Olha o calango aí. O Daniel passa a pica, ó. 131 mil seguidores, pô. Ó, ele, Jesus. Ele, ele, o... Pô, esse aqui naquele moleque que brigou com a Bela e Belinha, mano. Ó o Digo. Ó lá. O coaxininho. O menino do TikTok. O putão. O putunes. Ó lá. Ele, o Defante. São Paulo. Ele de... De menino do filme, né? O Coringa. Mano, esse menino aqui... Esse... Não, tem uma história pra contar desse menino aqui, ó. Esse menino aqui, Gianluca. Eu conheci ele muitos anos antes dele fazer conteúdo... Gianzeta, é. Gianluca é do... É do... É do Flow, né? Eu conheci ele na Campus Party. Antes dele fazer TikTok. Esse moleque, ele chegou em mim e falou assim... Posso mostrar uma música da minha banda? Aí eu falei assim... Pode, mano. Aí ele falou assim... O nome da minha banda é... Satan... Satanjinhos. Satanjinhos. E aí ele começou a tocar uma música sobre triturar a buceta. E eu falei assim... Que isso, cara? Que isso? Esse moleque é totalmente conturbado, mano. Aí ele ficou cantando a música dele pra mó galera lá. Aí a gente foi ouvir o DR depois. Eu, o Satanjinho... Sabe quem tava comigo nesse rolê? Foi o dia que eu conheci o Hermes e Renato. Os meninos do Hermes e Renato. Eu, os meninos do Hermes e Renato. Os caras do La Fênix. E o cara cantando Satanjinhos. Mano, que dia memorável na minha vida. Quando eu vi ele ficando famoso no TikTok, eu falei assim... Meu Deus! É o moleque do Satanjinhos, cara. E ele tava vestido de Aquaman. Não, juro por Deus que isso aconteceu. Se um dia esse corte cair nele, pode confirmar. Ele vai saber que isso aconteceu. Ele tava vestido de Aquaman. E ele chamava Alcoolman. Porque ele tava chapadaço. Alcoolman. Ele falava que ele era. Juro, 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 juro. Pô, mano, eu vou seguir o Daniel Passapica, mano. Não tem jeito. Pô, eu sou o fã... O maior fã. O maior fã do mundo do Daniel Passapica, mano. Agora, vamos terminar de ver só por terminar, né? A gente já tem nosso campeão. Ele só quer uma porta, mano. Ele só quer uma porta. Ó, o próximo é o Vinícius. Vinícius. Fala, galerinha. Me chamo Vinícius. Ah, o Maurício Meireles, pô. Empresário em locação de cães. Ah, cães de guarda. Tá, tá, tá. Gostaria de entrar nesse jogo pra furar a bola e aprecer novas pessoas e que as pessoas tenham a oportunidade de me conhecer melhor. Sou uma pessoa muito determinada e que vão atrás dos meus objetivos. Por isso estou disposto a cair de cabeça e jogar de verdade. E... Cair de cabeça? ...esse jogo. Quero me testar nessa nova loucura e ver até onde eu posso chegar nessa dinâmica. Um beijo pra vocês. Bom, Vinícius, eu sei que você vai transar lá dentro. Você é um cara bonito. Você é um cara com a vó gostosa, como comentaram aqui, né? Vós. Mas você não vai ganhar. É verdade. É verdade. O Daniel, ele gosta de correr atrás de cachorro. E o cara tem uma empresa de alugar cachorro de guarda, né? Mano, o Daniel vai correr atrás dos cachorros desse cara, mano. Ó, penúltima participante, hein? A Stephanie. Ô, mano. Cara, meu nome é Stephanie, tenho 27 anos, sou engenheira civil, moro em Guarulhos, em São Paulo. Chata, já, né? Chata. A gente já sabe que ela não vai passar o Daniel. Sou mãe do Miguel, casada. E eu entrei pra bolha. Sim, entrei pra bolha. A minha estratégia de jogo vai ser eu mesma. Aí é foda. Aí é foda. Autêntica, alegre, feliz. E acima de tudo, acho que um coração. Chata. Foda-se. Ah, Daniel Passapica. Vamos pro último. Vamos pro último. Tiago Augusto, que a gente sabe muito bem. Gente, eu pulei um cara. Eu ia deixar pro lado, tá ligado? Mas o nome dele é Vinícius. Com W. Winícius. Ele é um vitorioso, né? Porque ele é Winícius. Winícius. Vai entrar em a bolha. Então solta mais um. Fala, galera. Tudo bem? Eu sou o Viní Rocha. Eu tenho... Não, você é o Winí. Winí. Trinta e dois anos. Eu sou de Vitória da Conquista na Bahia. E eu vim, sim, estourar essa bolha com vocês, é... Ih, vai estourar a bolha aqui, não, filho. É? Tá passada? Eu não tô passada, não. Oxe, tá passada? Competição. É disso que eu gosto. Eu trabalho com tecnologia, eu vou mostrar pra vocês tudo que eu conheço de estratégia, jogo social, jogo emocional, e eu espero que vocês gostem de assistir, sim. Gente, ele não vai conseguir um jogo emocional em cima do nosso mano Daniel Passapícapo. Não percam. Vocês não perdem por esperar. Acredite em mim, eu vou dar tudo de mim. E eu quero diversão. Aguardem. E eu quero o Daniel Campeão. Última pessoa, hein? O Tiago Augusto. Tiago Augusto, hein? Bombeiro. O bombeiro. O bombeiro. Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Meu nome é Tiago Augusto, eu tenho 29 anos, sou de São Paulo, capital. Ator, bombeiro e dançarino. Ele realmente deve chegar assim, né? Eu sou seu bom, seu bom, seu bom, seu bom, bombeiro. Sou ator e bombeiro civil, mas tô chegando aqui pra botar fogo no... Ele faz striptease? Calma aí, pô. Parquinho. Sou esse cara alegre, extrovertido. Eu sou esse cara alegre, extrovertido. Brincalhão. Amo dançar, já fui professor de dança. Amo treinar, me cuidar. Tá apaixonado por futebol. Então já tá no sangue, meu espírito de competitividade e determinação. Então tô chegando... O que ele tá lendo é putaria, cara. ...não a bolha pra ganhar. Bombeiro que bota fogo pra pueta. Acabou, graças a Deus. Agora a gente pode falar com tranquilidade. A gente pode gritar pros sete cantos do planeta que o Daniel Passapica vai ganhar, mano. O Daniel Passapica vai ganhar. Olha lá. Olha ele estudando. Olha ele estudando pra... Pra... Entrar no negócio, ó. Olha aí. Como que vai perder, cara? Olha ele pra farol. Pô, como que esse cara perde, mano? Como que um cara desse perde, mano? Não tem como, mano. Não tem como. Olha ele lendo a Bíblia Sagrada. Toma. Pô, mano. Esse... Ah, que isso, cara? Pô, que isso, cara? Que isso, cara? Que isso, cara? Pô, a legenda dessa foto é... É assim que eu seria sem os braços. Pô, mano. Pô, essa é a legenda da foto. É assim que eu seria sem os braços. Pô, mano. O que cara é esse, cara? Pô, olha isso aqui. Onde que acharam esse cara, mano? Pô, o que esse cara deve ser maluco? É doideira, pô. O que esse moleque deve ser um tantã? Olha ele careca, ó. Ó. Eu acho que ele vai ser cancelado e você vai se arrepender de ter ficado do lado dele. Gente, não vai ter mais do que seis pessoas que vão assistir o reality à bolha, né? Imagino eu. Então, tipo assim, vou ser cancelado pelas seis pessoas do reality à bolha, né? Ele tem cara de ser um shitposter estranho, né? Estranho no último grau, mano. Aparentemente. Aparentemente, ele é um estranhíssimo, tá? Mas, não. Eu acho que ele vai além do William da Macacara da vida. Eu acho que ele é doido mesmo. Ó, o Orochi segue ele, ó. Esse moleque é famoso já, mano. O moleque tem caixa postal, pô. Esse moleque é famoso, pô. Ele entrou pra tirar uma pira nessa porra, certeza. Olha lá, ó. Ele entrou pra tirar uma pira, mano. Ah, que é isso? Achei que eu mostrei alguém mamando ali. Vou lá no dentista depois de milhões de anos. Ah. Vou ter que logo fazer uma dentadura pra mim aqui. O que é isso? Fiz a limpeza nos dentes daí. Parece que minha boca nunca teve tão limpa, velho. É isso. E aí, galera? Tudo certo por aí com vocês? Pô, esse moleque... Ah, Discord não, Discord não. Homens pelados tem aqui. Vamos jogar no Minds de novo? Não. Aqui, ó. Vou jogar... Caralho, o maluco... Vou jogar aqui, ó. O maluco tem até plataforma de aposta divulgando, mano. Caralho, o cara já é famosão, pô. Ele entrou pra tirar uma pira, pô. Ele entrou pra tirar uma pira no bagulho. Ainda assim, vai ganhar. Mesmo divulgando tigrinho, eu ainda acho que o Daniel Passapica é o grande campeão do reality show à bolha, tá? Independente, independente de qualquer coisa, Daniel Passapica vai ganhar isso aí, tá? O cara tem patrocínio em um caso de aposta e foi pro programa pedir uma porta. Papo reto. Papo reto. O que ele mentiu nessa descrição dele que ele quer uma porta é doideira, mano. Ele nunca deve ter sido ajudante pedreiro. Ele inventou essa pessoa. Caralho, cara. Esse moleque é a mais, mano. Ele inventou uma pessoa e colocaram ele no reality, mano. Os caras não teve a capacidade de ver o Instagram dele. Caralho, cara. Pô, esse reality vai ser o melhor do mundo. Eu não vejo a hora de chegar maio pra poder assistir isso, mano. Inclusive, descobri qual que é o prêmio, né? Que ninguém sabe o prêmio ainda. Pô, esse reality é perfeito, mano. Esse reality é perfeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Perfeito, mano. Perfeito. Parabéns, viu, Vitor Hugo? Me chama pra Bolha 2, por favor. Como funciona o programa? Ninguém sabe. E mesmo assim, as pessoas se inscreveram, mano. É isso que é genial. Não tem nenhum vídeo falando nada. Nada. Não tem o prêmio. Não tem nada, cara. Quer ver? Vamos ver. Destaques da Bolha. Eu vou entrar no Instagram do Vitor Hugo. Tem aqui, ó. Destaques da Bolha. Olha lá. O primeiro... O primeiro destaque já é uma participante. Tá ligado? É o primeiro destaque que é uma participante. Começou do nada. Olha lá. É só os participantes, ó. Olha lá. Só tem participantes, mano. Calvão Bueno. O Cowboy Tabaté. Olha lá, mano. O Daniel Passapica. Quantão? Eu não sei. Eu não sei onde eles viram. Pô, mano. O cara... Ou ele apagou o vídeo antes, né? Porque não tem um post falando que isso vai existir. Só tem um post falando que existe. Olha lá, mano. Começa aqui, ó. Já pensou em sair da sua bolha? Opa! Olha o vídeo de inscrição. Olha, então é a oportunidade que você tem agora. O reality 100% digital. A bolha. 100% digital não. Tá chegando. E as inscrições estão abertas. Basta correr aí no link da bio e se inscrever. Essa semana, inclusive, vão ser as entrevistas. Exatamente. Tem entrevista. Gente, três semanas atrás ele postou isso. E uma semana atrás já tinha os participantes selecionados. Hora que deu 20 vídeos que chegou, ele falou. É isso. Passou todo mundo. Pra entrar. E no dia 14 de fevereiro vão ser anunciados todos os 20 participantes. Você não vai perder essa oportunidade, gente. Pelo amor de Deus. Tô ansioso até. Não veja a hora de conhecer todos os participantes. E tem prêmio de verdade. Ai, o prêmio, porra! Não perca essa oportunidade. Inclusive, vamos lá. Não sei se eu dou esse spoiler ou não. Não, melhor. Quero saber de você. O que você acha que vai ser o prêmio? Ele não tem. Não tem prêmio ainda. Não tem prêmio ainda. Não tem prêmio. Ele vai decidir no meio do caminho. Principal. O prêmio pra quem ficar em primeiro lugar. E o prêmio do segundo lugar. E do terceiro lugar. Coloca aí que eu quero... Gente, se inscreve no meu reality e fala aí. O que você acha que pode ser o prêmio? Por isso que o cara falou no vídeo que criou uma porta, né? Ele pediu. Pra eu ver vocês nos comentários. com os seus palpites. Vai que vocês também dão a ideia, né? Ou será que tá definido? Não sei. Vou deixar aí. Mano, não tem prêmio, cara. Não tem prêmio. Os comentários é, ó. O prêmio principal vai ser um troféu no tema do quadro. Outra falou que o prêmio é uma cesta básica. Então corre, se inscreva e acompanha. Porque semana que vem, nove meses... Um biscoito pereira e um guaraná Jesus. Pô, é inacreditável, mano. Inacreditável, cara. É, tem, feed BBB. Ao vivo. Espero vocês. Pô, mano, inacreditável, cara. Inacreditável. Eu vou entrar no link de inscrição pra ver se o site existe. Só pra ver como era. Vamos ver como tá lá hoje. Ah, deletaram já. Deletaram o site. Pô, mano, eu tô muito ansioso. Eu tô muito ansioso. Vai ser o reality show mais legal de toda a história, mano. Muito bom. Não tem prêmio. Não tem programa. Não tem casa pro reality. Não tem porra nenhuma, cara. Só tem 18 tonto que mandou um vídeo. E um menino que faz público de casa de aposta pedindo uma porta. Mano, isso tem potencial. Pra ser melhor do que o New Face Reality, tá? Isso tem potencial pra passar o New Face Reality. De estranheza. Pô, mano. Surreal. Surreal. Surreal, cara. Tô ansioso. Confesso que eu tô ansioso. Muito.